Os atletas que vão representar Poços na São Silvestre treinam diariamente no Parque Municipal Antônio Molinari. Ali eles fazem o aquecimento, o alongamento e depois partem para a corrida. O treinamento dos integrantes da equipe Corpus é realizado o ano inteiro. A meta é fazer parte e completar bem a prova mais tradicional do atletismo brasileiro. A intenção é de ir lá e concluir. E a expectativa é muito boa, o grupo está sempre unido e a gente está sempre procurando unir mais. Temos pessoas mais experientes, menos experientes, mas já estão ganhando experiência. E a finalidade é ir lá e concluir a prova. Entre a equipe que vai representar Poços, há corredores mais experientes. Caso do Sr. Vitor Camilo, que vai para a 19ª prova. A gente participa lá mais por gostar mesmo da corrida e também a última corrida do ano. Você passa o ano todo aí, então você quer descarregar. Então o último dia do ano é muito gratificante para todos os atletas. Neste grupo de atletas, há também quem vai participar da São Silvestre pela primeira vez. Cada um tem um objetivo, né? Uns vão para buscar um prêmio, outros vão para tentar melhorar o seu tempo com relação a anos anteriores. Eu vou para tentar concluir o percurso e terminar bem. E no outro dia eu estar realizando minhas atividades profissionais normalmente. Eu preparei para isso. Música 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 Música